Música Fala rapaziada, beleza? Me tá trazendo mais um vídeo E hoje galera, vamos trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês E agora, hoje vocês estão me vendo mais assim Estão aqui em cima da minha cama Porque hoje eu vou trazer meu material Escolar 2019 Exatamente, como vocês podem ver que tá aqui Então galera, vamos começar Porque mano, sério, eu tô muito com vergonha Então já deixa o seu like, mano, nesse vídeo Beleza, eu tô com muita vergonha, sério Mas vamos começar É isso aí, galera, a primeira coisa do meu material Escolar é esse estojo aqui Mano, se liga o tamanho do estojo, rapaziada Olha isso, velho Parece, sei lá, mano Muito estranho E aqui dentro, olha isso que tem, galera Tem uma borracha Um corretivo, mano, dá pra passar até no dente Se tem ideia Dá pra passar no dente Tesoura Caneta Mano, é... Mano, olha isso Vem tudo aqui dentro, beleza? Ó, eu vou mostrar mais um pouco aqui pra vocês E aqui só a região dos lápis Aqui tem esse apontador Mano, tinha que ser azul, né? Preferido E aqui tem vários lápis, mano Que legal, sério? Então agora vamos pra próxima coisa A próxima coisa, galera É um caderno, né, mano? Olha isso Bom, rapaziada, eu voltei aqui, mano Então, primeiramente, vamos nessa calculadora Mano, isso aqui é muito legal pra você brincar Então, isso aqui, pra quem não sabe É pra você, tipo, somar as contas, né? Tipo, velho, é um negócio Muito legal E também comprei duas colas Não sei porque tem duas colas Mas enfim, ó Duas colinhas E esse negócio aqui que eu até agora Eu não sei o que é Diz o que é Compasso Hã? Compasso Isso aqui, galera Diz que é um compasso Hã? É um compasso Eu tô até sonhando Eu tô com o calor desgramado aqui É um compasso Isso aqui, ó Como vocês estão vendo aqui, galera Olha isso, sério Eu vou até trevendo, ó Olha isso, galera É literalmente um compasso É um negócio muito louco E também Aqui, galera Tem Dicionário de inglês, galera Porque agora Pra quem sabe Eu vou aprender a falar inglês, né? E, mano Isso é uma coisa muito importante Porque Tipo Vai que você vai Em um país Tem que aprender a falar inglês, né, mano? Mano, é muita coisa Bom, gente Voltei aqui Então agora Vamos pro próximo O próximo, galera É o dicionário de inglês Que del, sabe como é que fala? De espanhol De espanhol E português É, português, espanhol Tudo na mesma coisa E Vamos, muito legal E a próxima coisa É o estômio, galera Olha, deixa eu tirar isso aqui Porque esse aqui não é Para de estômio, galera Isso aqui, ó Agora é o estômio Vamos, eu vou usar esse estômio Vocês podem ver, ó Tem algumas canetinhas Ó, tem rosa Tá tendo a ser de rosa Aí, ó Eu não pensei de, né Mas é bem legal, né Então agora vamos pra parte Mas eu acho que a gente não sei tudo, né Então vamos pra parte dos cadernos Que é a parte que, cara Eu gosto muito Vocês podem ver Tem esse caderno aqui E nele, ó Precisa pegar um negócio, né E tal Negócio bem louco, né Agora, mãe Cadê que eu tô mostrando os seus pausá Que é esse aqui La Casa de Papel Sério, é um negócio Galera, ele vem Ele vem com uma pasta Para você guardar uma coisa Uma cartinha Não que eu fizesse isso, tá Uma cartinha e tal E aqui, ó Tem adesivos Olha isso Que legal Sério É uma coisa de louco, né Inclusive O cameraman vai ganhar depois Vai ter seu E o outro Ai, nossa E agora tem esse outro caderno Pra vocês terem ideia Esse caderno parece que nem tem Trás nem frente Porque tem um aqui na frente Mas o outro parece que é atrás Mano, porque tem isso aqui Toda a vida, né E tem aqui Não tem nada Se tem coisa de colocar Desarpe, descoisa O próximo, galera Como que eu vou pegar isso aqui, ó Vai fazer tudo de uma vez Aqui, galera Tem esse aqui, ó Olha que Se liga que legal, galera Esse aqui Muito legal mesmo Tem quase nada E tem Que é de surf É surf, né Olha isso, galera Que legal Toda azul, né Óbvio Porque eu amo azul, né Olha Todo meu coração Amo azul E é isso aí, galera É só coisas básicas mesmo Que eu vou usar Ah, sem contar Ah, que eu esqueci de detalhes Dessa bolsa maravilhosa Se liga, galera É uma bolsa camuflada Que eu amo muito camuflado Né Porque, sério É uma coisa, cara De louco Muito bonito, né Então é o seguinte, gente Esse foi o vídeo De minha matéria escolar 2019, né Então, se você gostou de vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Pra gente chegar a 50 inscritos, mano Então é isso aí Tamo junto E um forte abraço E é Nós, moleque